Pode. Vou mutar aqui, tá? O meu. Tá. Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos iniciando agora o nosso Hangouts, nossa live especial sobre o podcast. Todos estão nos vendo, nos ouvindo. Por favor, deem o ok aí na sala, no chat. Ah, tá aparecendo aí o povo. Bom, então, a gente tá aqui hoje com o Julián, que vai ser o consultor que vai trabalhar com a gente a questão do podcast, vai nos mostrar qual o recurso que a gente vai utilizar, alguns exemplos de como a gente pode pensar e organizar esse material. A gente tem o César também, talvez alguns de vocês já conheçam, ele fez uma outra live ontem, pela manhã, né, César? Foi o de Hangouts também. Então, a gente tá aqui com dois consultores hoje da Nuvem Mestra pra dar esse apoio e suporte pra vocês. Nós vamos responder as dúvidas pelo chat, que nem hoje de manhã. Então, qualquer coisa, vocês podem ir perguntando, que eu vou fazendo aqui a mediação entre as perguntas e os meninos. Certo? Então, vamos lá. Vai lá, contigo, Julián. Vamos lá, tudo bem, pessoal? A Cris já me apresentou. Vocês podem me chamar de Julián, Julián, Julián. Enfim, é importante é me chamar. O primeiro passo aqui é nós acessarmos a plataforma que utilizaremos pra criação dos podcasts, que é o Anchor. Vou colocar aqui na tela pra vocês. É o anchor.fm. Deixa eu só aumentar a tela pra não gerar dúvidas. Anchor.fm, tudo bem? Acessaremos a plataforma. Essa plataforma, pra gente acessar, basta ter uma conta Google. Então, eu vou clicar aqui em Login. E seleciono aqui embaixo Google. Vocês podem utilizar a... Vocês podem não, né? Vocês devem utilizar a própria conta da instituição de vocês pra acessar a ferramenta. Beleza? Então, essa é a tela inicial. É a tela de boas-vindas. E vamos começar a gravar o nosso primeiro episódio de podcast. Tudo bem? Então, no canto superior direito, a gente vai clicar em Novo Episódio. Só um minutinho, Juliano. O pessoal tá dizendo que tá sem áudio. Vejam se o YouTube de vocês não tá no mudo, tá? A princípio aqui tá tudo ok. O áudio tá tocando. Então, dê uma olhadinha no próprio YouTube, no navegador ali, se não tá... Se não tá no mute. É, de repente pode tá no silencioso, alguma coisa assim. Beleza? Confirmou aí com o pessoal, Cris? Vamos ver. Então, a gente tem um delayzinho aí de 10 segundos. É, uns estão falando que tá ok. O que acontece, né, pessoal? Como a gente tá fazendo a live pelo YouTube, dependendo da conexão de vocês, alguma coisa assim, às vezes o computador pode dar uma travadinha, tá? Então, fiquem bem tranquilos que depois vai ficar gravado tudo isso no YouTube. Então, caso durante a transmissão agora ao vivo fique travando pra vocês, depois vai, volta lá bem do início e começa desde o início a assistir que não tem problema. Vai ficar tudo gravado. Beleza? Beleza, o pessoal tá dizendo que tá tudo perfeito com áudio. Então, pode ter sim essa variação aí de pessoa pra pessoa. Bem tranquilo. Então, vamos seguir viagem então, Cris? Pode ir lá. Beleza. Então, assim, ó. Temos quatro opções aqui. A primeira delas é a de gravação, certo? É bem fácil utilizar, ó. Fazer um primeiro teste aqui. Clica em Record. É importante autorizar o uso do microfone, certo? Então, eu clico em Permitir. Pronto. Eu vou fazer um teste aqui, Cris. É, fazer... Vou criar a Rádio Nuvem Mestra, beleza? Então, vamos lá. Clica no Start. Tudo bem, pessoal? Estamos começando a transmissão aqui da Rádio Nuvem Mestra. Prontinho. Então, ele vai processar esse áudio. Pronto. O que eu recomendo vocês fazerem? Nesse momento, pra gente não se perder na dinâmica, eu recomendo vocês alterarem, renomearem o nome desse áudio. Por padrão, ele fica com a data e horário gravado. Então, eu posso clicar aqui nos três pontinhos. Espera um pouquinho. E digito aqui, por exemplo, introdução. Opa! Introdução. Beleza? E assim, por enquanto, ele fica tudo dentro da nossa livraria. Ele está dentro da conta. Ele ainda não faz parte do episódio. Pra fazer parte desse episódio que a gente está gravando, é necessário arrastar esse trecho pra cá, ó. Pra essa parte aqui na direita. Certo? Beleza. Temos uma pergunta. Manda aí, Cris. Tem como colocar o site em português? Ele tem a linguagem em português? Por acaso? Ou a gente conseguiria clicar só com o botão direito e traduzir a página? Olha, eu tenho aqui o... Na semana passada, quando eu fui fazer... Tinham me perguntado já, ainda não tinha a versão português, Cris. Tá. Aqui eu vou testar agora a tradução de página, ó. Que eu tenho a extensão instalada. Vamos ver se funciona. Isso. Ó, funciona. Dá pra... Funciona. Vocês querem seguir em português ou em inglês? Não, tu que manda. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Vamos em português, então. Beleza. Então, assim, uma das coisas legais que tem aqui nesse podcast, que nessa plataforma que torna ela não só um gravador de voz, são os efeitos de áudio que a gente pode inserir pra deixar ainda mais profissional esse podcast. Então, por exemplo, se a gente clicar aqui em transições, ele vai ter uma galeria de efeitos sonoros que a gente pode mesclar com as nossas gravações. Então, por exemplo, a gente tem esse efeito aqui, que é uma música de introdução. Então, tem vários. Tem um de, por exemplo, o professor, ele tá fazendo uma narrativa e quer chamar a atenção pra algum ponto. Ele pode inserir esse efeito aqui. Então, são vários efeitos que o professor pode... Esse, por exemplo, de revisão, né? Giro pra trás. Então, o professor, ele pode montar essa... Mesclar esses efeitos sonoros com as próprias gravações. Então, por exemplo, esse aqui eu quero colocar na introdução do meu podcast. Beleza? Uma coisa legal que dá pra fazer também é nós carregarmos, nós subirmos o nosso próprio efeito sonoro. Por exemplo, eu tenho um trecho de um áudio que eu já tinha gravado anteriormente ou um áudio que um professor me mandou. Eu posso também anexar aqui nessa playlist aqui. Então, um exemplo. Quando a gente grava um podcast, a gente recomenda pra tornar ainda mais interessante o podcast que ele seja feito em dupla, né? Então, por exemplo, eu posso estar entrevistando um convidado, posso estar entrevistando um outro professor, um especialista da área. E por nossa situação de a gente estar evitando sair de casa, o que vocês podem fazer? O professor grava o áudio dele em casa e envia pra você. E aí basta você anexar aqui, clicar para carregar ou soltar o áudio. Boa ideia. Boa ideia. Beleza? Então, assim... É verdade. A gente pensa isso, né? Mesmo remotamente, a gente consegue fazer um programa coletivo. Além dessa além dessa extensa galeria de áudios que tem, nós recomendamos... Depois a gente pode colocar na descrição do vídeo, né? É o YouTube... Tem uma pergunta aqui. Pode fazer, Cris. O pessoal tá falando... Bom, ele tá falando que os efeitos não estão saindo no áudio. Acho que é porque tu tá de fone, né? Tô, tô de fone. Tá de fone, daí não deve estar dando pra ouvir o som. Mas aí depois vocês podem testar o... É, se tu quiser tirar aí pra dar o play pra gente testar. Vamos lá? Tirar o fone? Só pra ver se vai tocar o áudio. É que eu tô de... Eu tô de headset. Ah, tá. Então deixa. Depois a gente... Eles testam no... Tá legal. Quando estiverem produzindo. E outra pergunta é sobre se eles podem criar efeitos e colocar músicas. Uhum. Então, músicas tem a questão dos direitos autorais, né? Que pode dar problema. Agora, criar... Tem uma biblioteca de músicas aí? Não tem algumas coisinhas disponíveis? Então, além dessa biblioteca aqui da própria plataforma, a gente tem a... A gente posta depois no próprio canal que é essa biblioteca do YouTube, ó. Então, por exemplo, tem efeitos sonoros e músicas gratuitas. Então ele pode separar por gênero, ó. Ambiente, clássico, feriado, infantil. Tem também por clima, ó. Brilhante, calmo, com raiva. Instrumental, adoração. Tem atribuição. Então, ó. É aquele processo. Por exemplo, ó. Eu quero... Eu quero essa faixa aqui. Eu quero usar no meu podcast essa... Essa faixa. O que eu vou fazer? Eu clico aqui em fazer o download. Certo? Ele vai copiar para o meu computador em formato MP3. Vamos lá. Copiou. Volto aqui na minha plataforma, no Anchor. Clico aqui, ó. Clico para carregar ou soltar o áudio. E aí seleciono o áudio que eu copiei, certo? Ah, legal. Prontinho. Vamos lá. Ele está carregando. E aí, só lembrando, vocês podem a qualquer momento editar essa sequência. Então, uma das nossas recomendações é... Por exemplo, quero gravar uma aula de mais ou menos... Vai ter uma duração de 30 minutos. Não comecem gravar do início ao fim os 30 minutos. Separem por tópicos, gravem de 5 em 5 minutos, gravem em diversas partes. Porque se vocês errarem, fica muito mais fácil depois contornarem o erro. Então, fica muito mais fácil também para essa montagem. Vocês conseguem mesclar ainda mais esses efeitos sonoros. Beleza? Podemos seguir aí, Cris? Tem mais algumas perguntas? Pode tocar. Beleza. Beleza. Então, assim, ó. Tenho aqui o... Tenho duas trilhas sonoras e tenho o meu trecho de introdução, certo? Deixa eu colocar aqui. Beleza. Agora, digamos que eu queira gravar a parte... A parte do desenvolvimento do podcast, né? Já gravei a introdução, agora eu vou gravar o desenvolvimento. Volto aqui em registro. E clico e comece a gravar agora. Pessoal, estamos aqui ao vivo com o pessoal da Nuvem Mestra. Estamos numa oficina de podcast. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Obrigado pela audiência. Nos aguarde depois dos nossos comerciais. Beleza. Ele vai processar aqui o áudio. Pronto. Aí, novamente, a dica. Vamos mudar o nome para não perder esse áudio. Colocaram aqui. Desenvolvimento ou parte 2, né? Parte 1, parte 2. Beleza. Eu acho que é legal também a gente falar para o pessoal que, claro que, agora a gente está vendo aqui o passo a passo da ferramenta. Mas é importante vocês terem em mente depois a questão da organização mesmo de vocês do episódio, né? Aí é bem a parte do roteiro, qual conteúdo vocês vão querer abordar, se vai ser um podcast que vocês somente vão falar, se vai ter alguém que vocês vão entrevistar, um bate-papo com alguém legal. Então, mesmo que a gente esteja aí que não pode encontrar, como o Juliano disse, a gente pode fazer um... Pedir para a pessoa gravar o áudio pelo próprio, né? Às vezes ali no WhatsApp mandar um arquivo de áudio gravado. coisa que a gente consegue inserir dentro do episódio. Ô Cris, e assim, aproveitando a sua fala, que ideias que a gente... Como que a gente costuma trabalhar o podcast em sala de aula? A gente pode, dependendo do segmento, o podcast pode ser usado para contação de histórias, como se fosse uma... Estilo aquelas rádio... Rádio novelas do tempo dos nossos avós. Então, por exemplo, a professora, ela faz a leitura de um texto ou de uma história, dividindo o primeiro episódio. Aí, depois de três dias, ela lança o segundo episódio com a continuação dessa história. Isso aí. Pode ser feito também como se fosse uma produção de texto, né? Criando uma história, criando uma narrativa, como se fosse um jogo de RPG, de, por exemplo, diário de bordo. É o quinto dia que eu estou aqui no navio navegando em direção às ilhas... As ilhas gregas. A tripulação está revoltada. Enfim, pode ser uma... Como se fosse uma narração de RPG mesmo também, né? Ou um resumo... Ou um resumo semanal da matéria também. Então, por exemplo, essa semana, ontem a gente viu com a Maura iluminismo e mercantilismo. Então, na sexta-feira, hoje, no caso, a gente pode gravar um podcast com o resumo dessa matéria. Então, assim, tem prós e contras, né? A gente utilizar vídeo. Na verdade, o podcast, ele é mais uma ferramenta. A gente sabe que tem alunos que aprendem mais pelo conteúdo visual e tem outros que é pelo material de áudio mesmo, né? Pela explicação do próprio professor ali. Só a voz. Então, a gente consegue atender diferentes demandas dos alunos. Beleza? Tá. Temos algumas perguntinhas aqui. Ah, o pessoal está perguntando ali sobre o link do StreamYard que a gente está usando. Se é uma extensão para usar para o... Não é para aplicar... Não tem... Não envolve nada com o podcast, tá, pessoal? Essa é a extensão que a gente está utilizando para fazer as lives. Fica aparecendo ali o patinho, né? No cantinho. Mas não é para o podcast, tá? A pergunta aqui da Eunice é como que nós... Como nomeamos o podcast? Como nomeamos o podcast? Isso. Vamos lá. Vamos, então, aproveitar a pergunta dela e dar a sequência. É... Bom, seguinte. Por enquanto, esse é o meu episódio, né? Ele está meio bagunçado. Tem aquela trilha sonora que eu coloquei, que vocês vão ouvir em breve. Tem a introdução e a parte 1. Beleza? Essa aqui eu vou remover para não ficar bagunçado. Remover do episódio. Tudo bem? Beleza. Aqui ele tem um resumo de como está ficando esse episódio. Por enquanto, ele tem a duração de 37 segundos. Tranquilo? Digamos que eu tenha... encerrado, tenha concluído o conteúdo desse podcast. O que eu faço? Clico em salvar episódio. Vamos lá. Nesse momento, ele vai pedir para eu colocar o título do episódio. Então, eu posso colocar aqui, projeto inicial ou primeiro episódio da saga. Uhum. embaixo, eu coloco a descrição. No primeiro episódio, vocês conhecerão a ideia do projeto de podcast. Para o professor, ele pode colocar aqui quais tópicos que ele vai abordar nesse episódio, quais tópicos da matéria que ele vai abordar. Se for rádio novela, que a gente estava falando no contação de histórias, vocês podem colocar o objetivo, neste primeiro episódio, daremos início à contação da história do navio perdido no mar, por exemplo. Beleza? assim como outras ferramentas que a gente está acostumado, vocês podem programar a data de publicação também, certo? Então, por exemplo, a gente está falando de contação de histórias, então, eu gravei o primeiro episódio hoje, posso adiantar o meu tempo livre e já gravar o da semana que vem e programar para ser postado na sexta. Outra dica importante é para a gente fidelizar esse, fidelizar os alunos, fidelizar os ouvintes, sempre postarmos em, sempre termos uma frequência de postagem, né? Então, por exemplo, toda terça-feira ou a cada 15 dias, é muito importante, porque se a gente deixar muito espaçado o próximo episódio, o ouvinte, o aluno, acaba perdendo o interesse. Então, é legal vocês terem prazos aí para lançar os novos episódios, beleza? Então, vamos lá. E é legal também pensar no tempo desse episódio, né? Pensem, assim, quando vocês estão em algum programa de podcast ou até mesmo um vídeo no YouTube, né? Até quanto tempo a gente consegue ouvir e acompanhar um vídeo ou um áudio, mesmo que seja bem interessante. Então, nada muito longo ali, uns cinco minutos, dez, talvez, dependendo do conteúdo. Então, pensem no perfil de alunos de vocês também para poder fazer essa estrutura. E até a gente tinha uma pergunta ali que falava justamente disso, né? Ah, então é importante fazer o roteiro? Sim, é importante vocês terem um roteiro. Sim, é importantíssimo. Para poder alinhar isso também. Ah, qual o conteúdo? Quanto tempo eu vou abordar nesse conteúdo? Como que eu quero fazer? Fica bem bacana daí a gente se organizar assim nesse formato. Exatamente. Ô, Cris, e pensar também no público-alvo, né? Porque quando a gente trabalha com segmentos, por exemplo, da educação infantil ou até mesmo Fundium, muitas vezes não é somente o aluno que está ali ouvindo, que está consumindo aquele material, né? Muitas vezes são os pais. Então, dependendo do conteúdo, tentem mesclar isso, né? Fazer uma comunicação voltada para os pais também, voltada para os alunos. Então, pensem no público-alvo na hora de produzir esse conteúdo. Beleza? Continuem. Vamos lá. Aqui tem mais informações, se vocês quiserem, isso aqui é opcional, vocês podem colocar uma imagem de capa para cada episódio, colocar o número do episódio, por exemplo, esse aqui é o número 1, número da estação, isso é opcional. O conteúdo é importantíssimo, no nosso caso, que é voltado para a educação, vocês podem deixar no conteúdo, que a tradução colocou aqui, limpo, né? Mas isso aqui, na verdade, é o filtro de, enfim, se tem conteúdo explícito ou não, certo? Beleza. Qual que é o próximo passo agora? A gente publicar esse episódio, certo? Clico em publicar. Prontinho. Então, como ficou? Quem que fez a pergunta mesmo, Cris, para nós? Você lembra o nome? Qual que era? Qual a pergunta do nome? Já era a pergunta do, isso, nesse momento aqui, que a gente vai colocar o nome do nosso podcast, que tinham feito a pergunta, né? Já subiu, já subiu tanto aqui as perguntas, agora eu perdi. Então, ó, coloquei aqui, nome do podcast, Rádio Nuvem. Tem uma pessoa que está perguntando também se o título só pode ser inserido após a conclusão ou o início. Após a conclusão ou no início também, tipo, tem que salvar, concluir, para poder trocar o nome, ou se pode trocar o nome e depois mexer de novo? Não, posteriormente, você pode mudar o nome. Ah, tá, perfeito. Então, por exemplo, se a gente, se, nesse momento, ele, enfim, estiver sem ideia para nome e quiser mudar depois, não tem problema. Tá, enquanto a gente não publica, ele fica no modo rascunho, é isso, né? Exatamente. Perfeito. Beleza. Então, vamos lá, ó, nome do podcast, Rádio Nuvem, descrição do podcast, conteúdo de, sobre educação, categoria. Vamos ver se tem educação aqui, ó, educação. Opa. Olha quanta categoria aqui, aqui, Cris, deixa eu dar uma olhadinha, perdi educação, peraí. Tem ali, eu acho, passou. Passou? Eu, eu vi ali uma educação, não? Aqui, ó. Não, acho que tem que clicar na subcategoria, ó. Coloca aqui, cursos. Não, não tá indo, estranho. Deixa eu testar uma outra. Não. Bom, vamos lá, tentar o idioma, então. português, Brasil. Não, pode ser alguma coisa do meu mouse, hein? Bom, a gente pode clicar em continuar, depois a gente alterar a linguagem, a categoria. Vamos lá, pronto. Aí, nesse momento, é um outro passo para a gente personalizar, certo? Então, por exemplo, eu posso escolher um para mim, carregar uma imagem que eu tenho ou pesquisar da galeria de imagens que tem aqui, certo? Então, ó, temos essas opções aqui. Vou escolher uma. Beleza. Posso aumentar o zoom dessa imagem também, certo? E, por fim, desço aqui e clico em continuar. O pessoal está perguntando aí como é que vai ficar depois salvo. Calma que a gente vai chegar lá, gente. Mas, ele fica, depois, eles vão ver direitinho, mas ele fica publicado, a gente publica nas plataformas de áudio, né? Spotify. Isso. No momento, na hora que a gente terminar, que a gente terminar essa edição aqui, publicar, ele vai ficar disponível na plataforma do próprio Anchor, que a gente está usando. depois eu vou mostrar para vocês o endereço, por qual os alunos podem acessar, as pessoas podem acessar. O pessoal quer saber se fica salvo no Drive. A gente vai fazer esse processo. Olha aí, viu? Então, tá. Automaticamente. Estou dando spoiler aqui. Beleza. Vamos só terminar, então, aqui a personalização. Vou mudar a cor da fonte, porque ficou invisível aqui, certo? Rádio nuvem, atualizar a arte da capa. Beleza. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Pronto, ó. Para quem tinha perguntado, temos aqui a mensagem, isso disponibilizará seu podcast em todas as principais plataformas, incluindo Spotify e Apple Podcast. Mas isso não é imediato. Você vai receber um aviso, dizendo que o seu podcast foi aprovado, que, enfim, passou pelo crivo deles, pela análise deles. De qualquer forma, vocês vão receber uma mensagem. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui, então, o nosso podcast, certo? O desempenho dele. Tem o desempenho do episódio, mas aqui a gente não tem audiência ainda, a gente acabou de gravar. tem uma opção aqui, ó, de link de cópia, que eu posso enviar esse link para alguém, postar esse link no Classroom, em qualquer outro grupo, enviar por WhatsApp para os meus colegas professores, enfim. E outra coisa importantíssima que vocês tinham perguntado é, se eu consigo, isso fica salvo no Drive. Temos uma questão bem importante aqui. Para a gente conseguir fazer o download, fazer a cópia desse episódio, é muito importante ele estar publicado, certo? Somente depois que ele for publicado, eu consigo fazer o download. Para fazer isso, ó, clico em episódios. Ele vai ter a lista aqui dos episódios que eu tenho gravado, certo? Ó, primeiro episódio da saga. Clico aqui nos três pontinhos e baixar episódio. Beleza? Se vocês quiserem pegar novamente o link para disponibilizar para o público, mas baixar o episódio. Caso o professor, ele não queira disponibilizar isso para o público, não queira disponibilizar nas plataformas, queira somente postar esse episódio no Google Sala de Aula, o que eu recomendo vocês fazerem? Publicarem o episódio, clicarem nos três pontinhos e fazer a cópia. Depois que vocês fizerem isso, cliquem de novo aqui no episódio e cliquem aqui, ó, em editar e cliquem em reverter para rascunho. Beleza? Então, o que aconteceu? Eu baixei, eu tenho a cópia desse episódio, posso colocar lá no Classroom, posso colocar no Drive e ele já não está mais disponível para o público. Tudo bem? Esse processo também de editar para rascunho, ele é muito importante para vocês, se vocês quiserem editar o episódio, se vocês acharem que ficou faltando alguma coisa ou quiserem regravar o episódio, a qualquer momento vocês podem abrir esse episódio e editar para inserir mais elementos ou para remover elementos, beleza? Legal, eu acho essa parte bem importante, então quero só ver aqui se o pessoal, a princípio aqui todo mundo está pedindo para repetir um pouquinho essa etapa, pode repetir para nós, por favor? Claro, vamos lá. Deixa eu só publicar de novo aqui, Cris. Então, beleza. Nós temos aqui o nosso episódio gravado, certo? Esse episódio eu posso publicar aqui nas redes sociais, certo? Tem um link aqui para enviar para as pessoas. E se eu quiser baixar esse episódio, eu venho aqui em episódios, ele vai me trazer a lista de todos os episódios gravados, certo? Clico nos três pontinhos e baixar episódio. Deixa eu até fazer a cópia dele aqui, ó. Acho que vocês não vão ouvir, né? Não, não está saindo o som. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Clico nos três pontinhos, fazer o download do episódio. Deixa eu só traduzir de novo aqui. Beleza. Baixei o episódio, não quero mais deixar disponível para o público em geral. O que eu faço? Clico no episódio, certo? Venho aqui em editar, aqui no lápis, e clico em reverter para rascunho. Agora, esse episódio, ninguém mais consegue ter acesso. Agora que vocês têm a cópia, vocês podem postar lá no Google Sala de Aulas, vocês podem postar no Google Drive, mas ninguém, nenhum público desconhecido, diferente, vai poder acessar esse episódio através da plataforma. Somente para onde você enviar esses arquivos. É, isso que eu ia dizer. Ele fica no formato de arquivo, né? Exatamente. Qual é o formato MP3? Eu não me lembro de ter visto qual é o formato. Vamos lá. Deixa eu ver aqui de novo. Mas aí, no caso, a gente faria o upload desse arquivo para o nosso Drive. Exatamente. Para poder disponibilizar para os nossos alunos somente dentro do Google Classroom. Exatamente, Cris. Só que assim, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco qual que é a vantagem da gente publicar na plataforma. Tem um recurso muito legal que as pessoas podem... Deixa eu ver aqui, Cris. Baixar o episódio. Fazer o download. A gente já confirma o formato. Ele fica nesse formato aqui. Deve ser MP3, senão a gente vai errar. Ele fica M4A. M4A. Tá, tô errada. Vamos lá. Mas pelo que o computador apresentou aqui, deve ser bem semelhante ao MP3 o formato, né? Sim. Se a gente converter, acho que não tem nenhuma perda de qualidade. Perfeito. Cris, e assim, qual que é a vantagem da gente publicar, deixar isso disponível para as pessoas? Essa plataforma tem um recurso bem legal. Eu vou mostrar aqui para vocês. que as pessoas, quando elas acessam o nosso podcast por essa plataforma, elas têm a opção de enviar mensagens de áudio comentando sobre aquele episódio. Então, por exemplo, se o professor, ele faz uma aula sobre, por exemplo, ele abre uma discussão, um podcast, trazendo uma discussão sobre grafite versus pichação, por exemplo. E aí, ele pode pedir para que as pessoas, os ouvintes, enviem mensagens de áudio fazendo comentários sobre aquela discussão. Ah, legal. E aí, no próximo episódio, quando ele for gravar, eu vou mostrar aqui para vocês, tem aqui record, né, que a gente grava o nosso próprio áudio, e aí ele tem a opção de mensagens. Então, ele pode, essas mensagens que o público enviar, que os alunos enviarem, ele pode adicionar no episódio. Ah, legal. Então, por exemplo, ele pode trazer no meio do programa, no meio do podcast. Pessoal, temos aqui a opinião do Lucas do nono ano, da Ana do terceiro ano do ensino médio, e aí entra o áudio do aluno comentando. É bem legal. É que a gente não tem isso salvo aqui, né, ninguém comenta no meu podcast, mas é bem simples, é só, é o mesmo, é o mesmo mecanismo da gravação de áudio, é só a gente pegar e arrastar para cá, para o episódio. Temos mais perguntas, Cris? O pessoal está perguntando aqui se depois que a gente tira esse episódio de público para rascunho, se eu quiser voltar para publicar, eu consigo de novo? Consegue, ó. Vamos simular aqui, ó. Deixa eu só traduzir novamente aqui. Ó, episódio, certo? Vamos lá. Agora ele está publicado, certo? Então eu venho aqui, ó, primeiro episódio, ele está publicado, venho aqui no lápis, reverto para rascunho, digamos que eu queira mudar o áudio, só tirar do ar o episódio, ó, vocês podem ver que ele está com um cadeado aqui. Beleza. Editei, ou me arrependi, e quero publicar de novo. Venho aqui, no lápis, novamente, e publicar agora. Agora, novamente, ele está publicado. E para aparecer os comentários somente no modo publicado, né? Os comentários que você diz são o... Os comentários do podcast, é. Já publicado. Exatamente. As pessoas só podem enviar aquelas mensagens de áudio quando ele está publicado, quando ele está rascunho, ninguém tem acesso. Perfeito. Beleza. Aqui, o Marcelo perguntando se a gente consegue, então, postar o link no Classroom. Consegue. Depois, se tiver publicado, ali, ó, até está na tela ali, tem aquela opçãozinha do link. Ó, o link de... Isso, o link de cópia. Isso aí. Daí, se a gente copiar esse link, a gente pode divulgar como a gente quiser, publicado. Pode colocar o link no Classroom, pode compartilhar por e-mail, pode compartilhar pelo Hangouts, né? Mandar para os alunos pelo link. Mas sempre lembrando que quando a gente fala aluno... Eu vou simular, tá? Isso. Mas assim, ó, pessoal, lembrem assim, ó, aluno, né? A gente quer se comunicar com os nossos alunos. Como que a gente vai fazer isso? O ideal sempre é pelo Google Sala de Aula, tá? Então, pela turma, compartilhem pela turma, que fica mais garantido lá, mais seguro. Então, vamos lá. Posso clicar aqui em atividade, certo? Criar e colocar como material, né? Ou o professor também pode colocar como uma atividade, né? Pedindo para um aluno fazer um comentário. Isso. Verdade. Vamos lá, colocar como material. Enquanto tu vai colocando aí, só para avisar, o pessoal que entrou agora, está dizendo que está perdido, aí não viu o início. Pessoal, essa gravação, ela já está disponível no YouTube, ela fica salva já automaticamente aí. Então, qualquer coisa, vocês podem voltar, né? No próprio YouTube, ele voltar ao início do vídeo e depois ver todo ele bem do comecinho, tá? Então, não se preocupem que vocês vão conseguir ver direto aí essa gravação depois pelo YouTube. Ó, então, por exemplo, o título podcast, vou usar como exemplo aquele do debate, né? Uhum, uhum. Versus grafite. Comente sobre o tema abordado em nosso primeiro episódio do podcast. Beleza? Cliquei aqui, ó. Notem que o link, ele já traz para o do episódio, né? Não é do podcast, é do episódio. Isso, eu ia dizer, coloca no adicionário e coloca o link também para mostrar para o pessoal que é possível a gente colocar o link ali embaixo. Ah, perfeito. E aqui no tópico, vocês podem criar um podcast e um tópico só de podcast também, né? Isso aí. Vamos lá. Deixa eu só corrigir aqui. O Arthur deu a dica aqui. Vamos passar a dica, Arthur. Também temos como adicionar o link direto ali embaixo. Pô, Arthur. A gente vai fazendo no automático, acaba... É. Vamos lá, ó. Primeiro... Ó, ficou até o primeiro episódio da saga. É mais bonitinho. É, vai rádio nuvem. Beleza? Criei um tópico chamado podcast. Postar. Beleza? Aproveitando que eu estou aqui em outra janela, eu vou mostrar para vocês como aparece para os alunos comentarem, né? Então, essa aqui é a visualização que o aluno terá, ó. Depois que for aprovado, ele tem aqui a opção de já deixar listado no Spotify, né? Então, quando a rádio nuvem, esse podcast estiver cadastrado lá, o aluno clica aqui e ele já adiciona lá na listagem dele, lá no Spotify da conta do aluno. Beleza? Notem... Bom, aqui só tem um episódio, né? Mas notem que tem aqui, ó, mensagem. E a pessoa clica. Ele vai pedir autorização do... para o uso do microfone. Olha, eu gostei bastante desse podcast. O tema foi bastante polêmico. E é isso, professor. Excelente aula. Espero que o meu comentário apareça no próximo episódio. Aí, o nome da mensagem pode ser opcional, né? Só, Julian. Enviar mensagem. E ele vai pedir para a pessoa que estiver fazendo esse comentário fazer um breve cadastro aqui para poder enviar mensagem. Depois disso, a mensagem vai ser enviada diretamente lá para o administrador, no caso, vocês, né? E ela vai aparecer nessa tela aqui, ó. Deixa eu só voltar de novo. Coloca aqui novo episódio, ó. Ela vai... Ela vai ficar armazenada aqui em mensagens, ó. Adicione mensagens de voz do ouvinte ao seu episódio. Beleza? Olha, o pessoal está gostando aí, hein? Ah, fica bem legal. É que vocês... Ô, Cris, manda... Tem como mandar para eles esse link aí? Claro! Manda aí para eles verem como ficou legal. Deixa eu entrar aqui de novo, ó. Episódios. Episódios. É... Vamos lá. Primeiro episódio da saga. Ó, copiar link público para o episódio. Eu vou te mandar pelo... Pelo streaming. Uhum. Isso aí. E você envia para o pessoal. Tem ali a nossa... Do bate-papo ali. Isso. Aqui, ó. Pronto. Show. Vou mandar ali para o pessoal. Ó, pessoal. Colocando aqui no chat do... Do YouTube. Vamos acessar aí e ver se vocês conseguem ouvir. Ô, Cris. Uma outra... Uma outra ideia que eu estava pensando aqui que seria legal até para entrosar mais os alunos é tentar manter a... Tentar evitar esse afastamento o professor pode organizar programas de entrevista, né? Então, por exemplo a cada episódio ele pode entrevistar um aluno de cada... Um aluno da turma, né? Ah, legal. Verdade. Então, por exemplo Ah, e aí? Qual que é o seu time favorito? Qual que é a matéria... A sua matéria favorita? O que que você estudou essa semana que mais chamou a sua atenção? O que que você está sentindo mais falta na escola? Você quer enviar uma... Aproveitar esse momento e enviar uma mensagem para os demais colegas? Enfim, vocês podem montar um talk show aí de... Com os alunos. Ah, legal. Vamos ver aqui, ó. Tem o pessoal perguntando a Silene que está perguntando se depois de publicado a gente pode restringir o acesso. Aí teria que ver, eu acho, pela plataforma que foi publicada, né? Se tem... Exatamente. Então, é aquele mesmo processo. É um pouco... É... É até um pouquinho confuso isso, mas... Novamente, ó. Por exemplo, esse episódio, ele está publicado. Me arrependi ou não quero mais... Enfim, quero remover do ar. Venho aqui, ó. Clico no episódio que eu quero remover. Clico novamente aqui no lápis. E reverto para rascunho. Certo? Então, como rascunho, ele não poderá ser ouvido pelas pessoas, pelo público em geral. Por isso que... Se você não quiser... Por isso que a gente recomenda que caso você não queira que esteja disponível para o público em geral, é publique, faça o download e depois reverta para rascunho. Que aí você pode, enfim, colocar no seu Google Drive, enviar depois através do Classroom. Enfim, sem precisar o público em geral ter acesso a isso. Beleza? Só lembrando que o problema de você fazer isso é que você perde aquele elemento de os alunos te mandarem mensagens de áudio comentando sobre o episódio. Beleza? A gente está dizendo que ela não quer remover, e ela só quer restringida. Eu acho que é assim, eu teria que ver, por exemplo, quando a gente publica ali, ele entra nas plataformas, né? Spotify, SoundCloud, quais são as plataformas agora? Apple. Ele entra em todas ao mesmo tempo ou a gente escolhe? Não, ele entra em todas, mas depois a gente pode restringir, ó. Deixa eu só dar uma olhada aqui no painel. Ela só quer... Ela só quer deixar na plataforma Anchor? É, que acho que é daí, ela pode ser, vamos ver, vamos ver. Talvez não publicar em todas as plataformas, vamos ver. Silene, diz aí pra nós, perguntei. Porque se for pra restringir só pros teus alunos, não adianta, tem que remover da publicação. Aham. Agora, se for pra restrição de público, assim, talvez, tipo o YouTube, sabe? Listado, não listado, ou público, aí talvez tenha que ver no próprio, na própria plataforma. Na própria plataforma. Então, disponibiliza isso, é. Exatamente. A gente tem que dar uma mexidinha aí no Spotify, no Google, você teria como fazer, por exemplo, uma playlist não listada, que daí somente quem tiver aquele link que vai conseguir acessar aquela playlist. Exatamente. A gente tem que dar uma pesquisada nisso. Exatamente. Aí não é, a cada, isso vai variar de plataforma a plataforma, como restringir isso. mas aqui pelo Anchor não, ou você publica ou deixa no rascunho. É, é bem essa opção mesmo, ela quer usar os recursos que são interessantes, mas não quer deixar aberto. Então, é isso aí mesmo, Silêncio. Tem que fazer, publicar, e depois voltar pra rascunho, e, né, daí consegue fazer o download daquele episódio pronto. Exatamente. É, ou se não, tem que dar uma pesquisada se tem como fazer isso na ferramenta que vai publicar, no Spotify ou no outro, né, que for escolher ali. Exatamente. Ô, Cris, depois a gente pode, depois a gente dá uma pesquisada e qualquer coisa a gente publica num, coloca na descrição do vídeo. Isso, com certeza. Beleza. Mais perguntas? O pessoal tá perguntando aqui, deixa eu ver, tinha mais uma pergunta, se tem algum tipo de filtro de áudio como direito de imagem ou ele sai exatamente como criamos? Olha, filtro de imagem, ah, de direitos autorais, será? Isso, é, como direito de imagem tem filtro no áudio, né, no caso. Então, a gente consegue, por exemplo, na Limpad, de você colocar um MP3 de uma música, enfim, coisas que têm direitos autorais, né, nada impede. Só que, assim, é questão de tempo também para a plataforma identificar que você está usando um material que você não tem direitos autorais e pode remover esse episódio. Então, a gente recomenda que quando vocês criarem esses episódios, utilizem essa, a própria biblioteca do, de áudios do Anchor ou essa do YouTube que tem bastante coisa justamente para não correr o risco de posteriormente terem o conteúdo removido por conta de direitos autorais. Exatamente. Até a gente percebe às vezes no YouTube que se a gente coloca algum filme, né, faz o upload de algum filme que tenha uma música completa de alguém, ele remove a música, ele não deixa a gente fazer o upload com a música em função dos direitos da música. Então, normalmente, se eu não me engano, é até 30 segundos a gente consegue utilizar para não precisar essa questão do direito. Então, ah, quero usar uma partezinha de uma música, 10 segundos, 20 segundos, tranquilo, mas que isso aí não dá. Aham. Mas, assim, é legal aproveitar, a gente costuma ver nas oficinas aproveitar a criatividade, por exemplo, tem professores que querem um som de palmas, por exemplo. Eles falam, ah, eu não vou pesquisar sons de palmas, ele faz a própria palma no microfone, sabe? Ou sons de animais, ele mesmo faz. Legal. Enfim, o pessoal usa bastante a criatividade para fazer os áudios. Isso aí. E, assim, o pessoal está perguntando, ah, pode botar música de fundo enquanto eu estiver tocando uma narrativa da aula, por exemplo? Ah, legal, boa pergunta. Tem como fazer sim, eu vou aproveitar o episódio que a gente criou para fazer isso. Vou clicar aqui em episódio, certo? Digamos que eu publiquei e queira fazer isso, me arrependi. Vamos lá. Clico aqui em primeiro episódio, venha aqui no lápis para editar. Vamos lá. Deixa eu só atualizar o rascunho. Vamos lá. Eu vou gravar um áudio aqui. Rádio Nuvem Mestra, 20 de março de 2020. Ó, gente, a importância aí de vocês renomearem, ó. Notem que tudo que eu usei anteriormente ele fica aqui nessa tela, ó. Então, deixa eu só colocar aqui. Introdução. Beleza. E, ó, notem nesse símbolo aqui, ó. Do lado do mais, ó, tem esse aqui, adicionar música ao fundo. Então, eu clico e ele vai me dar essas opções aqui, ó. Calma, alegre, curioso. Seleciona aqui a opção ao lado, ó. Você pode dar um play aqui para ter um preview. Ah, o pessoal está dizendo que não consegue abrir o link. Sim, né, pessoal? Acabamos de despublicar ali. Eu coloquei o mesmo link, viu? Funciona. Não está publicado, não tem como acessar. Depois ele publica de novo aqui e a gente coloca o link novo para vocês ouvirem. Então, assim, gente, é uma pena que vocês não estarem ouvindo aqui agora, mas, ó, eu seleciono aqui os temas das músicas que eu quero colocar de fundo. tenho aqui um preview, ó, de como que vai ficar o meu áudio. E clico em aplicar. Então, ele vai processar. Então, ele vai deixar o meu áudio com o fundo musical que eu escolhi. A restrição, nesse momento, é que eu não consigo, por exemplo, adicionar ao meu áudio uma música de fundo que eu tenha salvo no meu computador ou de algum outro lugar. Ela necessariamente, ela passa, ela tem que passar por essa galeria aqui, ó. Por enquanto, a plataforma, ela só permite usar dessa galeria aqui. Então, se eu quiser usar algum outro, eu não consigo. Eu acho que é bem por isso mesmo, por questão dos direitos. Aham. Porque vai ficar mais de 30 segundos, pode ficar mais de 30 segundos ali, né. Então, mas assim, é bem legal a galeria, tem bastante opção, acho que vai atender públicos diferentes aí, de professores. Vale a pena explorar. E o resultado fica bem profissional. Show. César trouxe uma dica super bacana aí. Vou postar o link no chat. Peraí, Cris, eu vou tornar de novo, eu vou publicar de novo lá. Ah, publica aí, publica aí pra nós. Enquanto isso, eu vou colocando aqui no chat o link que o César trouxe. Legal. Jingles e músicas, um banco aí de sons. Ô, Cris, se você tiver já o do YouTube, é legal postar também já. Ó, publiquei. Quem quiser acessar... É o mesmo link, será? É o mesmo link. Ah, perfeito. Ó, o pessoal tá ativo aí, ó. Já teve 20 plays aqui, ó. 20 número total de plays aqui do episódio. Agora vamos conseguir, pessoal. Antes não tava dando porque a gente não tava sem publicar, né? Tinha tirado do público. Vejam se vocês vão conseguir agora. Eu vou botar o meu aqui, vamos ver se dá pra ouvir. Ó, dá pra ouvir aí, Cris. Tão ouvindo? Tô. Tudo bem, pessoal? Estamos começando a transmissão aqui da Rádio Nuvem Mestra. Ah! O seu nome. Pessoal, e... Estamos aqui ao vivo. Deu, parei. É muito legal isso. Não, e assim, pra quem tem vergonha de gravar vídeo, etc., fica até mais fácil, né? Você produzir esses podcasts. Você não precisa trabalhar a sua imagem, né? Trabalha o áudio ali, trabalha, enfim, trabalha a oralidade. Você não precisa ter um cenário pra produzir, né? Basta você estar em um lugar silencioso. Talvez... Talvez seja o primeiro passo pra quebrar a vergonha pra depois começar a gravar os vídeos também, né, Cris? Ah, é verdade. Eu acho que com a... Primeiro, o áudio a gente vai criando coragem porque daí tu vai gravando ali e vai fazendo, mas ninguém tá te vendo, só vai te ouvir mesmo e vocês vão pegando o gosto porque daí fica divertido. Vocês vão ver que é bacana de fazer, né? Trazer diferente. É um formato diferente pra trazer um conteúdo, uma aula bacana e depois a gente vai acostumando e vai gostando. Não, legal. E... que nem a gente tava falando da criatividade, né? Principalmente contação de histórias. Então, imagina uma... Imagina, por exemplo, um exemplo, vai. A história dos três porquinhos usando um podcast. Então, o lobo bate na porta, né? Então, ele começa a fazer barulho de... batendo na mesa, sabe? É verdade. É verdade. E estimula mesmo isso aí. Estimula a criatividade, a imaginação, imagina da criança vocês conversando, contando. Imagina uma aula de história. Oitavo ano do ano, cestuando uma história, vai falar do... Então, a gente também vai ter que buscar fazer diferente, né? Porque vai estar só com a voz, só a fala, então tu tem que envolver mais o público. Vocês podem dar uma pesquisada aí nos canais de podcast pra ver, acompanhar. Vocês vão ver que é tudo assim, é um negócio mais agitado, ou o pessoal tá mais ativo, mesmo que seja sozinho, ou um convidado que daí conversa, tem aquele bate-papo. Porque, né? É só o áudio. Então, vocês têm que envolver as pessoas com a voz. Tem que ser isso, né? Tem que envolver com a voz. Ô Cris, uma outra coisa legal que os professores podem trabalhar é cobrar uma atividade em cima de cada episódio. Então, por exemplo, dependendo da atividade, fala assim, ó, eu quero que vocês continuem parte da história que a gente começou no podcast, ou produzam uma obra, produzam uma arte do que a gente contou desse episódio, ou façam um fichamento. Então, educação infantil, Fundium, tem várias ferramentas que a gente tem de desenho, né? Então, o aluno pode desenhar ali, entregar para o professor via Classroom, ou fazer na própria folha também, né? De desenho, por que não? E registrar a foto e mandar pelo Classroom também. Enfim, a gente pode... E o pessoal está perguntando aqui que tem gente que não está conseguindo acessar esse link. Talvez seja porque tem que estar logado com a conta, como é que... Esse link deveria ser público, tem que baixar o Spotify, ou não precisa? Esse link para ouvir o nosso... Para ouvir esse de teste? Isso, esse aí. Não, não precisa estar logado em lugar nenhum. Ah, eu acho que... Se eles puderem depois encaminhar o erro para a gente, porque não precisa ter conta, nem nada. Ele está publicado ainda, ou a gente tirou a publicação? Ah, está publicado. Dá uma olhadinha aí. Deixa eu ver. Deixa eu só confirmar aqui de novo episódios. É, ver se a gente não tirou do ar, sem querer. Mas não precisa baixar o Spotify, né? A gente consegue ouvir direto pelo site do... Do Anchor. Não precisa do Spotify. Pede para logar, então loguem com a conta Google de vocês. Deixa eu só abrir a outra janela, Cris, mas... Não deveria, né? Vamos ver. Não deveria. Aqui no meu ele segue logado. Olha, o professor Pércio aqui está dizendo que já está pensando em uma aula sobre a origem dos números. depois compartilha com a gente, hein, prof? Que a gente vai ficar curioso agora. Bem legal, hein? Bem legal. Gostei. O pessoal vai sair... Vai sair perito em contação de histórias depois, né? Ah, muito legal. Os últimos links que eu mandei ali para vocês são... Tem um link que é da biblioteca de áudio do YouTube que o César passou para nós aqui. E o outro link é aquele que é de um site com um banco de áudios mesmo. Aí vocês podem entrar ali e baixar algumas músicas, algumas coisas para poder... Enfim, aumentar o acervo, né? Isso, isso aí. Legal. Tentem entrar de novo aí. No link. Alguém ficou com alguma dúvida em alguma parte? Quer que a gente mostre alguma parte de novo? Como que está aí? Eu acho que o principal agora, pessoal, é vocês mexerem, é utilizar a ferramenta. Então, a minha dica maior seria assim, ó. Primeiro, entrem nos canais de podcast. Vejam como que o pessoal fala, como que eles abordam os conteúdos. Tem várias linhas de podcast. A gente pode procurar podcasts jornalísticos, então, que provavelmente vai ter, né, uma linha ali mais séria, vão ter as notícias, algo mais... Bem, mais sério. A gente pode procurar podcasts na área da educação básica, da educação superior. Então, vocês vão ver que cada um vai seguir uma linha. Claro que a gente vai colocando a nossa assinatura, né? Mas acho que é bacana a gente fazer essa pesquisa e ver como que o pessoal se porta aí, no geral, utilizando essa ferramenta de comunicação. E aí, vocês vão ir adaptando para o perfil de vocês, para o perfil do aluno também. Mas eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento aí que, né, de uma hora para a outra, assim, agora a gente precisa, não tem assim, ah, talvez eu utilize essa ferramenta. Não. A gente precisa utilizar, a gente precisa compartilhar o conteúdo com o nosso aluno. Então, a gente precisa envolvê-lo também, porque ele não vai estar... Apesar que na sala de aula, a gente também tem que envolvê-lo, é óbvio, né? Mas imaginem a distância, é mais difícil ainda. Então, pensem em tudo isso, né? Organizem o roteiro de vocês, pensem nessas estratégias. E é mão na massa. É mexer mesmo e ver como que vai ser... Na hora... A dúvida vai surgir na hora que vocês forem mexer. E daí a gente vai disponibilizar o... Acredito que até o fim do dia a gente está compilando vários tutoriais, várias dicas para vocês de ferramentas bacanas, num site. Então, a gente está fazendo de tudo para compartilhar ainda essa semana, até o final do dia de hoje. Essa semana já acabou, né? Já é sexta. Mas até o fim do dia, vamos ver se a gente vai conseguir. Mas com várias dicas, a gente compartilha com vocês daí algum material sobre esse... Algum tutorial também. Mas assim, ó... Na dúvida, coloca no Google Tutorial e põe o nome da ferramenta. Tenho certeza que vocês vão achar diversas ferramentas ali. Chama a gente pelo meajuda.mestra.org Tá? Mas não se bloqueie. Tem que mexer mesmo. Agora é a hora de mexer e aproveitar e explorar. Isso aí, Cris. Agradecer a audiência de vocês. Agradecer a Cris aí pela apresentação. O César pelo apoio. Sucesso aí na produção dos podcasts. Se vocês puderem compartilhar com a nuvem, eu estou bem curioso para ouvir a produção de vocês também. Também estou trancado em casa, né? Então, quanto mais materiais, enfim... Para consumir, eu vou ficar feliz aqui. Beleza? A gente já pode se despedir, Cris? Estou me despedindo aqui, mas já... Já estamos na hora aí também. Ah, beleza. É isso mesmo, né? Agora a gente deixou só o gostinho para que vocês mexam. E agora é com vocês. Vamos lá. Vamos mexer. Passem para nós as dúvidas ali. Eu coloquei aqui no chat. Meajuda.org Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar. Entrem no nosso canal aqui do YouTube. Se inscrevam. Coloquem lá no sininho, né? Para receber as notificações. O pessoal está pedindo para repetir aqui como falar com vocês. Então, meajuda.mestra.org Qualquer dúvida, podem mandar pedagógica, né? Ah, tem dúvida de como usar a ferramenta? Manda para a gente aqui. A gente está fazendo aí um tirão para responder todo mundo. A gente está aqui a mil para poder ajudá-los também. A gente sabe que é uma situação bem atípica, né? Mas vamos aproveitar agora. Vamos aproveitar. É para estudar bastante e mexer bastante nessas ferramentas aí que só tem a acrescentar, com certeza. Pessoal, um abraço, viu? Muito obrigada. A gente agradece muito pela oportunidade também de estar com vocês. Um abraço e sucesso para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.